Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox, junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos num jogo chamado Alien Tycoon, em que temos que construir nossa base secreta alienígena nesse planeta. Tá preparado, Novote? Preparado! E temos aqui esse lançador de laser, né, pra proteger a gente de qualquer alienígena que tentar invadir a nossa base. Então, bora, Novote, que a gente tem que se proteger nesse planeta estranho e ter um cientista já criando alienígenas. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O que tu acha? Será que eu vou ter que criar alienígenas pra invadir a tua base, velhote? Eu não sei. Talvez esses alienígenas ajudem a se proteger, né? É. Peraí, o que é isso? Tem um alienígena voando ali! Eita! Tu acertou ele? Não sei! Olha aqui mesmo! Ele tá voando! Pega! Foi embora. Tem vários, eu vi outro ali, ó. Cadê? Nossa, tem um gigante ali que eu tô vendo! Novote! É um vermelho? Aham, esse planeta tá infestado de alienígenas. Peraí que eu vou construir pelo menos uma parede pra me proteger. Ainda bem que é de graça. Vamos lá, então deixa eu construir aqui também. Só tem a parede da frente, dos lados, esqueceram de colocar. Olha, mas é legal, velhote. Aqui é tipo a fachada, né? Que bonito! Da base, bonita. Olha, tu é azul, bonita, e a minha verde. P.V. é a tua? Ah, a minha... Como é que é a minha arma de laser? É azul, né? Ela também é azul. Ah, sim. Então, bora. Aqui eu tenho 2.300 de moedas. Aqui não vale nenhum dinheiro da Terra. Só esses alien books, que são dinheiros dos alienígenas, Novote. E aqui? Isso aqui, deixa eu ver. Se eu pagar o quê? Ah, outra parede. Outra parede. Ah, tá aqui. Boa, 75. Cadê a parede? Ah, de trás. Foi lá atrás. Agora tem a frente e a trás. Eu tava procurando também. Mais uma parede. Cadê a parede? Do lado! Vou fechar, Novote. A de 100, né? Tu pagou? Aham. Agora outra parede. Aê! Minha base está quase pronta. Quer dizer, a parte das paredes já dá pra saber que é uma base secreta. Tô protegido. Ó o Novote ali. Olha isso aqui. Ah, que são... Tipo, a tubulação de água, né? Só 50 reais, velho. Ah, vou colocar... 50 Alibux. Ah, vou colocar porque a gente precisa tomar água aqui, hein? Cadê? Water pipes. Coloquei. Ah, tanque de água. Quer dizer, cano de água, né? E a ventilação também, Novote. Pra gente respirar tem que ter oxigênio. Porque aqui o oxigênio é fraco. A gente precisa respirar o ar. O que é isso? O teto. Vou colocar o teto. Aê! Agora eu tenho o teto. O teto é caro, hein? Ficou escuro, velhote. Precisamos de luzes. O meu tá aqui, bem claro. Já tem luzes. O meu não. O meu tá escuro. E eu quero saber o que esse cientista tá criando aqui. Afinal, o que você tá fazendo aí, hein? Sabe o que ele pode tá fazendo? O quê? Eu acho que ele capturou um alienígena e tá estudando pra gente poder derrotar eles mais rápido, entendeu? Ou será que ele tá criando uma espécie de alienígena própria? Não dá pra saber. Pra defender a gente? Aham. Não sei. Ah, olha aqui. Vou colocar uma nova espécie de alienígena. 80. Eita, Novote! Agora é o alienígena vermelho. Eu também já tenho. Acabei de colocar. Não sei o que é isso. Coloquei aqui um negócio. Não sei o que foi. Vou colocar outra espécie. O alienígena azul! Nossa! Tem aqui, ó. Alienígena verde, vermelho e azul. Boa. Espero que eles sejam bons pra proteger a gente. Isso aqui é o quê? Evelhote, eu ainda não posso botar o azul, não, porque eu tenho que esperar 4 minutos. Ah, eu tô colocando aqui tudo que puder. Esse extrator pra poder sugar a força do alienígena. Novote, será que a gente vai se transformar em alienígena aqui? Eu não sei, velhote. Tô achando isso muito estranho. Ai, ai, ai. Espero que eles não saiam daí. Pelo menos a gente tem esse laser pra proteger a gente, né? Aham. O que mais que eu vou colocar aqui? Rainbow laser! Laser arco-íris. Coloquei. Ah, consegui. Quanto que tem de dinheiro, velhote? 575. E tu? Ah, tá. Eu tenho 1190. Olha o que eu tenho agora, Novote! Essa super arma laser pra me proteger. Será que eu consigo batalhar com esse alienígena gigante? Ele tá ali tentando destruir as coisas. Toma! Olha, eu também tenho uma arma laser diferente. Eu comprei, custou 100. Deixa eu ver aqui como ela é. Ela tem um negocinho rosa, parece um tubarão. É, parece uma barbatana de tubarão, verdade? O que é isso? Legal. Eita, eu comprei um canhão pra derrotar o chefão lá, aquele vermelho. Sério? É o próximo aqui? Deixa eu ver. É bem na frente da base. Se tu apertar o E, ele lança. Eu tenho um sabre de luz, tem? Não. Mas peraí. Eu tenho. Tá do lado aqui da arma laser. Ah, vou comprar o sabre de luz também. Olha! Sabre de luz, tô me sentindo aqui no Star Wars. Uhul! E, pessoal, vou aproveitar pra pedir o like de vocês. Vou contar até três e você capricha no like. Vamos lá, Novote? Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote, que ele grava vídeos todos os dias. Passa lá que tá rumo a 200 mil inscritos. E eu vou jogar o laser lá, lançar o laser forte no gigante alienígena. Toma! Eu joguei isso aqui, errou. Na verdade, ele segue, Novote. Ah, é? O meu foi, tipo... Vai pra cima, tu pensa que vai pra cima, mas depois ele segue. E olha... Ah, tá. Eu tô lançando aqui um monte de coisa nele. Toma, gigante! Vou te derrotar. Será que a gente derrota fácil assim? E velhote é que tá dizendo que a gente tem 11%. Eu tenho 11% da minha base completa. Eu também. Nossa, Novote, não sugou quase nada. Ele tem 15 mil de vida. Estamos muito fracos ainda. Pera que eu vou aumentar minha base e tentar comprar coisas mais poderosas. Eu também. Deixa eu ver aqui. O que tem mais pra comprar? Tô com quase 3 mil alienbooks. Eu vou colocar o laser, né? Que o Novote colocou na porta. Só quem eu quiser pode entrar na minha base também. O que que é isso? Eita, eu coloquei uma coisa aqui estranha. Ah, pra pegar velocidade! Aê! Eu tô aqui que eu colocar. Deixa eu ver aqui. É bem na frente. É um negócio de velocidade. Vou colocar isso aqui também. De ar. Nossa! Agora eu tenho duas paredes de laser. É proteção dupla! Esse é o MarkStand. O que? Eu vi, tipo, um alien andando em direção à tua base. Cuidado! Aonde? Olha aí! Vai lá pra fora! Aonde? Cadê? Acho que ele vai te atacar. É tu! Não, é um alien! É tu, Novote! O Novote virou alienígena! Como assim, Novote? Sai daqui! Cadê? Ah, o Novote! Ele criou essa máquina que transforma as pessoas em alienígenas. Será que eu viro ou não? Novote, é bom ser alienígena? É. Tá, vou virar. Lá vai. Eita! Virei alienígena! E agora? Uhul! Você é verde também? Aham. Peraí que eu vou pegar todos aqui. Esse aqui. Ah, tem outro ali pra... Outra máquina pra transformar. Deixa eu ver qual é o outro alienígena. É o alien do oceano, é isso? Ah, é o alien azul, né? É o oceano ou é ciano? Eu acho que é o oceano. Oceano ou ciano? O que é isso? É ciano. Aqui tem antena de alienígena. Antena. Uhul! Ah, então quer dizer que a gente pode virar humano só com antena de alienígena. Mas eu prefiro virar alienígena 100% porque, pelo menos, os alienígenas do planeta não percebem que tem humanos aqui, né? É, a gente pode se disfarçar, né? É. São os humanos infiltrados no planeta alienígena. Enquanto isso, eu vou atirar um laser ali no chefão. Então, toma! Eu também. Será que soma, tipo assim, o dano que tu dá e o que eu dou também? Eu acho que sim. A gente tem que se juntar pra destruir. Vamos lá. A velocidade também. Pronto, agora eu tô rápido. Soltei laser nele. Eu vou aproveitar pra comprar aqui um computador novo. Olha! Esse Heliote, tu tá juntando muito mais dinheiro que eu. O que aconteceu? Eu não sei. Eu tô comprando aqui um monte de coisa. Cerca. Cerquinha alienígena. Teletransporte? Nossa! Eu comprei um teletransporte pra ir pro segundo andar, Novote. Sério? Cadê? Tá aqui. Bora ver o que vai dar. Uhul! Eita, agora novas espécies de alienígena, Novote. Tô no segundo andar. Olha a base do Novote! Ei, vizinho! Olha o vizinho! Somos os únicos aqui. Tu vai virar o alienígena verde ou azul? O azul. Tá, porque tua base é azul, então fica azul que eu fico verde. Ok? E, pessoal, comenta aí qual a base mais bonita. Se vocês gostaram mais da base verde ou da base azul. Bora ver qual que o pessoal prefere. A minha tá mais bonita. Votem aí. Alienígena Velhote ou Alienígena Novote. Bora ver o que o pessoal prefere. Enquanto isso, eu vou me teletransportar pro segundo andar. Olha! Mais um lançador de laser! Esse aqui é muito forte. Aposto que eu consigo derrotar o chefão com esse laser vermelho do segundo andar. Vou lá batalhar com ele, Novote. Velhote, agora eu vou construir aqui o meu portal e eu vou te alcançar. Olha lá. Nossa, ele tem quantos olhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Toma! Nossa, ele é forte, hein? Cadê teu velho? Ah, tu já botou parede. Eu tô aqui batalhando com um alienígena gigante. Nossa, ele é muito forte. É meio que impossível. Pera aí, eu vou voltar lá na minha base e soltar aquele laser fortão que suga 200. Eu quero saber qual que é o mais forte. Se é esse aqui, se é o do segundo andar ou do terceiro andar. Soltei laser nele. Soltar nele também laser, Novote, pra ajudar. Eu vou soltar, só tô construindo aqui que era construindo o segundo andar pra ficar mais forte, sabe? Eu tô aqui derrotando ele. Já tá com 12 mil de vida. Só suguei 3 mil. Ah, tá. Depois eu volto, porque ele ainda tá muito forte. Ah, apareceu mais um, Novote. Ah, o de fogo! Sério? Eu me transformei no de fogo agora! Uhul! Eu sou um alienígena de fogo! Beleza! Deixa eu ver, tem mais outro. Qual que é? E esse aqui, cinza? Tem um cinza, não tem? É cinza? Não, é o venenoso, que é o roxo. Tem um de veneno. E, deixa eu ver aqui... Nossa, eu gostei desse. Vou ficar olhando em genérico. Pode ser o de veneno, né? Aham. Só que tu tem que chegar ainda aí pra ver qual que é. Tô colocando tudo que puder. E mais uma arma... Quer dizer, uma parede de laser. E eu vou comprar isso aqui. Vou fechar toda a minha fábrica aqui em cima. Olha! Tem mais um laser pra atingir o gigante do segundo andar. E é muito forte. Sugou 250 só. Poxa! Eu acho que então eu posso usar os dois. Aqui. Ha! Outro sabre de luz. Isso aqui é da minha cor. É tipo o oceano. Oceano? Ah, eu vi esse já. Nossa, eu vou construir um disco voador. Ih, vou poder usar ele, será? Ah, é... Peraí, mas... Olha eu aqui, Novote. Uhuuu! Olha, eu também tô... É o mini disco voador. Ah, mas ele não voa totalmente, né? É. Eu gostei. Olha aí, galera. Eu também tô no meu. Aqui é nosso mini disco voador que a gente pode sair voando pra cima e pra baixo. Então bora que eu vou terminar essa base secreta já, já que eu já tô com 35%. E tu? Ó, velhote, olha na varanda aí rapidão. Deixa eu olhar, peraí. Vamos ver o que Novote tá aprontando na varanda. Tá com quantos porcento? 35%. E tu? Tô com 36%. Olha. Oi, Novote! Olha como eu tô. Como tu tá? Tá metade verde e metade azul? Não, tu não tá vendo que minha cabeça tá gigante. Por que que tu ficou com a cabeça gigante? É porque eu tenho um negócio aqui que tu bota um acessório. Também quero. Como é? Qual que é? É perto aqui do... Da tubulação de ar... De vento. Sabe? Tem várias coisas. Coloquei. É verde também a tua? Aham. Engraçado. Então eu vou lá pra cima. Vou construir mais coisas no terceiro andar. Vambora. Que que é isso? Sabe que pode ter coisa lá fora, né? Nova. Eita, tá tudo caro no Vod... 10 mil, 15 mil. Esse terceiro andar é muito caro. Eu, hein? Bora ver o que vai ter aqui. Vê lá embaixo. Tem alguma coisa? Isso. Faltando. Uma nova espécie de alienígena. Que mais? Nossa, o computador 100 mil. Que caro! Eu já tenho 155 mil, tu? 56 só. Não vou te mais... Passei! Não é só três andares, não. Tô achando que tem mais um andar, viu? Eu também acho. Olha o tanto de botão. Parece, sabe o quê? Aquelas minas de campo minado. Nossa, vai ter o alienígena fada. Como assim? Como é o alienígena fada? Vixe! Olha! E fica soltando flores. Engraçado. Onde foi que tu se transformou? No último. Andar. Cadê o teletransporte? Aqui? Ah, tá. Entendi. Eita, aqui, ó. O gold alien no vote. O alienígena de ouro. 100 mil. Eita, velhote. Eita! O alienígena de ouro deve ser o mais raro de todos. Vixe, galera. Será que vamos virar o alienígena de ouro? Bora ver a cor. Quero virar. Ah, já dá. Eee! Olha o alienígena de ouro. Ah, não. Tem outro. 250 mil. Eu sou de ouro agora. Uhul! Olha o tamanho da minha base, galera. Uhul! Nossa, tá gigante! Essa base alienígena tá enorme, galera. Como assim? Isso porque só tá na metade. Imagine quando tiver completa. Ó, o meu já tá aqui todo fechado, o terceiro andar. Deixa eu ir lá em cima. Eu já tô com 343 mil. Não, deixa eu botar isso aqui. Ah, tem um negócio aqui de tirar o chapéu, se eu quiser. Era isso que eu não tinha comprado. Ah, eu deixei um monte de coisa embaixo. Pois é, por isso que tu não tava me passando, né? Pois é, olha isso, galera. Não comprei nada. Ainda bem que é barato lá. É, tudo sem. Pronto. Aê, agora sim. 54%. Agora eu vou enfrentar esse gigante, se ele acha que ele vai me ganhar? Vamos lá, também vou. Vou junto contigo. Toma! Cadê? Derrota ele. Uhul! Toma! Será que ele perde? Como é que a gente vê a vida dele? Aparece lá quando tu chega mais perto. Tô chegando perto. Ó lá. 10 mil. Nossa, ele tá com 10 mil só. Ah, velho, é fácil. Olha aqui. Vai, Novote, bora. Bora derrotar ele. Tá, vai derrotar fácil. Ah, vai perder já. Uhul! Cuidado, 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 cuidado. Uhul! Será que esse sábio de luz pegar na gente já era, né? Eu acho que já. Lá vai, vai perder. Vamos derrotar. Falta pouco. Perdeu! Aê! Ih, ganhei. Tô com 2 milhões. Eu ganhei 300 mil. Ganhei 348. Eba! Volta pra minha base. Olha, minha base tá muito bonita. Que isso, galera. Estamos morando aqui num planeta desconhecido. O que que é isso? Ah, Novote, tem uma parte do lado. Tá vendo? Cadê? Não é só o terceiro andar, não. Agora tem o outro andar, que é de baixo. Sabe que eu acho que vai ter uma nave aí, super poderosa. Será? Eu acho. 5 mil. É um laboratório. Ah, é um laboratório? Ah, não é tão caro assim, não, ó. 5 mil, 5 mil. Por que o teu apareceu, meu não? É porque tu já fez o terceiro andar, será? Já completou todinho? Não. Eu vou colocar aqui. Eu já fiz o terceiro andar. Todo? Não, todo não. Vou fazer agora, porque agora ganhei dinheiro pra fazer. Olha lá, tô tentando completar com tudo aqui. Bora ver. 50 mil, já foi. Computador, mais um computador. O que mais que tem aqui? 1 milhão e meio! Vixe! Eita! É uma espécie de alienígena isso aqui. Deixa eu ver esse aqui se eu já consigo. Esse aqui não pode. Esse aqui vai. 700. Esse aqui também, esse aqui também. Bora ver, galera, o que vai acontecer. Eita, ficou escuro aqui. É as luzes que faltam, né? As luzes agora. Eu vou comprar esse negócio aqui, bora ver o que que é. Olha, que legal! Eu sou alienígena, maluco! O terceiro andar tem varanda sim, acabei de construir. Sério? Então vou lá. Olha como eu virei esse alienígena, galera, ó. Esse alienígena é da hora, gostei. Deixa eu voltar lá. Olha! Agora eu tenho a nave dourada. Sério? Aham. O que mais aqui? Isso. Pegando aqui. Ah, é tudo baratinho. Isso. A gente devia ter feito isso aqui primeiro, né? É. Olha como é que tá, galera. Nossa base já tá quase pronta tudo. Essa base já tá boa demais. Quadro andares tá bom pra viver aqui. Um monte de alienígena junto, um monte de transformação. E ó, aqui. Vamos ver. Cheguei. O que mais tem pra fazer? Aqui. Parede, né? Como sempre. Cheguei. Mais parede. 500 mil. Mais isso. Mais o que? A fábrica. Nossa. Deu trilhado. Acerca 2 milhões e pouco. Que caro. Eita, tá caro mesmo. Tá tudo muito caro aqui nesse quarto andar. Mais uma nova espécie de alienígena. Mais outra. Olha aqui. As cercas. Nossa, tem muita coisa cara agora. Ventilação. Nossa, meu dinheiro tá acabando. Meu também. Mais canos de água. Mais teto. Tá, deixa eu ver aqui mais. Olha o tanto de botão que precisa. Olha esse de 500 mil aqui, que é mais barato. Já coloquei. Ah, tem esse aqui também. De 500 mil eu coloquei. Pra dividir. Olha como tá legal, galera. A nossa base. Depois a gente vai olhar de longe. Aqui mais coisa de laser. O que mais que tem? Eu já tenho menos de milhão. Eu também. Coloquei luzes. Mais isso aqui de ventilação. Aqui. E ó, tá 81%. Bora completar aqui a fábrica e já voltamos pra mostrar ela completinho, ok? Ok. Finalmente completamos aqui a nossa base secreta. E aí, Novote, gostou? Gostei. E velhote, esse alienígena aqui parece uma aranha, né? Porque tem seis olhos. Verdade, olha, ainda tô com esse capacete transparente e a gente conseguiu esse super lança laser dourado. Olha isso, galera. A velocidade. Pra destruir ele deve ser facinho, hein? Depois eu posso jogar a gente também, velhote. Só um... O quê? Olha. Sai, Novote! Toma! Mas foi bem legal morar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!